Tá aí então, buia da SecMate por pouco, hein, ô Jô? Eu acho que foi uma mina ali, uma granada que caiu na hora que o jogador da tribo pulou ao mesmo tempo, hein? Não, não, não? Foi. Não sei o que aconteceu ali, mas mataram a minha tribo. E foi por pouco, tá aí? Tu viu que ele tava sozinho, ele deu a volta pra conseguir a moeda, salvou os dois, ficaram ali em três. Mas a SecMate aí fez uma excelente jogada, né? E foi uma chuva de granada, né? Foi uma chuva de lança, granada, o que teve ali eu só vi cair. Jogaram muito bem. Nessa primeira queda a gente teve aí o passarrodo do Reis, né? Reis E.L. fez nove abates. Isso mesmo. Na sequência tivemos aí com Marlin também da SecMate com cinco abates. Raikon, da Raikon com sete kills, jogador drasticente. É, já deu pra sentir que temos aí, né? Alguns jogadores agressivos em mapa, hein, tropinha?